Talvez o maior problema de Banishers Ghost of New Eden é o ângulo de câmera escolhido para a nova obra da nossa Nod, fazendo com que quem irá falar sobre o jogo abuse da comparação idiota com God of War, pois, quando perceberem que este não tem aquele balé frenético de golpes violentos do deus da guerra, deixarão passar batida uma das melhores narrativas dos últimos anos entre os videogames. A Don't Nod é altamente conhecida por seus jogos narrativos como o queridíssimo Life is Strange, onde acompanhamos uma história tensa com elementos que mesclam assuntos contemporâneos com o sobrenatural, além de nos colocar frente a frente com escolhas difíceis que irão moldar o caminho da história. Para Banishers, a aposta do estúdio francês é em sua especialidade, mas incluindo elementos de jogo que deixam essa nova obra brincar entre RPGs, e um jogo de ação. O jogo se passa em Nova Werden, no ano de 1695. Antea Duarte e Red McGrath são um casal apaixonado e conhecidos como Banishers, caçadores e banidores de fantasmas que juraram proteger os vivos nessas ameaças e de espectros persistentes. Após uma última missão desastrosa, Antea é mortalmente ferida, tornando-se um dos espíritos que ela detesta, além de Força Red, a partir para um caminho que vai contra tudo aquilo que lhe foi ensinado. Em primeiro aspecto, essa proposta de Banishers, que envolve a busca e derrota de fantasmas, parece ser bastante simples. No entanto, a história e a narrativa baseada em escolhas do jogo, criam os alicerces para algo envolvente, que vai de encontro com o que eu disse antes, algo que Adopt Nod é amplamente reconhecida. Isso traz uma experiência completamente distinta e singular, onde a combinação de nossas decisões, como optar por salvar ou banir o fantasma, juntamente com a jogabilidade voltada mais para a ação, apresenta uma perspectiva que empolga quem joga, além de mostrar inovação em relação ao estúdio, contrastando com suas obras anteriores. Essa questão das escolhas é tão importante que tem a ver diretamente com a dupla que acompanhamos, principalmente com o Red, já que ele se vê diante da decisão crucial entre aceitar o destino de Anthea e permitir que seu espírito siga em frente, ou desafiar as normas ao tentar ressuscitá-la, enfrentando as consequências de quebrar seu juramento como caçador de fantasmas. Isso é algo delicado, pois não envolve apenas os espíritos. Para que Anthea volte ao mundo dos vivos, Red precisa sacrificar pessoas ainda vivas, com base num julgamento que vem após a investigação de eventos. Não quero ficar dando spoiler a respeito disso, mas dá para usar Jacob, o caçador, como um exemplo. De cara, Jacob se mostra como um homem frágil e de voz suave, vivendo isolado em uma cabana na floresta. Ele expressa sua angústia pela falta do amigo Ben, o que nos encaminha a primeira de várias missões secundárias em um mundo semi-aberto, onde devemos coletar pistas e descobrir se a pessoa investigada está falando a verdade ou guardando segredos sombrios. Depois de um tempos por ano, Red descobre um local onde pode realizar um ritual para evocar visões espectrais de eventos passados. Durante esse ritual, a revelação chocante surge. Jacob empurra o Ben de um penhasco, seguido por atos de canibalismo com os restos mortais do amigo. Ao confrontar Jacob, ele parece incapaz de lembrar de suas ações, sugerindo que está escolhendo esquecer ou está enlouquecido devido ao isolamento prolongado. Red, quem está no controle, se depara com a difícil escolha de banir Jacob para a morte, o tal do sacrifício, ou libertar o fantasma atormentado de Ben que o assombra desde então. Pode parecer algo até fácil de escolher, até porque estamos falando sobre uma pessoa amada que se foi, mas temos o poder de trazê-la de volta, não nos importando com mais ninguém. Só que, independente de ser uma álbum digital, precisamos decidir sobre o destino dessas pessoas, ignorando por completo nossas vontades próprias. Algumas escolhas até pendem mais para um desafio que favoreçam o retorno à dianteia, mas outras nos colocam em um caminho de pura dúvida e reflexão. O ponto positivo disso é o belo trabalho da Dontnod na construção de sua narrativa. Por mais que existam os momentos de ação, trazendo um bom ritmo de gameplay no jogo, são as partes mais lentas que nos deixam mais imersos na história, além de influenciar nossas escolhas. É o tipo de jogo que pode afastar aqueles que buscam por um estilo de gameplay mais frenético. Atualmente, os jogos de videogame com mais ação e menos foco em narrativas complexas podem estar relacionados a nossa busca por gratificação instantânea e sucesso imediato. Esses jogos trazem emoções intensas e recompensas rápidas, se aliando com a mentalidade de destaque e pessoal rápido, característica da sociedade e desempenho em que vivemos. A preferência por jogos com menos narrativa também pode refletir uma abordagem mais superficial, centrada na jogabilidade imediata e desafios momentâneos, em vez de investir tempo na construção de histórias complexas. Além disso, a tecnologia nos jogos permite uma interatividade significativa, dando aos jogadores controle direto sobre suas experiências e fortalecendo a autonomia individual. É mais do que normal a grande maioria gostar mais de jogos que foquem na gameplay do que na narrativa, mas isso pode fazer com que bons jogos, como esse aqui, sejam deixados de lado. Acho que até por isso houve essa preocupação com o Combat Banishers Ghosts of New Eden. Durante as fases de combate e exploração, é possível alternar entre Red e Antea conforme avançamos por locais específicos ou missões, aproveitando suas habilidades de maneira intercalada. Embora ambos compartilhem uma árvore de habilidades, cada um possui um conjunto único de movimentos. Isso permite a combinação de golpes Red com os poderes sobrenaturales de Antea, o que acaba criando uma estratégia de combate, já que temos inimigos com características distintas um do outro. Por exemplo, existem espectros básicos como se fossem meros minions a serem derrotados, mas existem outros com o poder de possessão, que miram corpos em um cenário para trazê-los à vida. Para eliminá-los, é necessário, reduzir a saúde do corpo possuído, banir a entidade do corpo e depois atacar o espectro para eliminar sua presença de uma vez por todas. Por mais dinâmico que pareça ser, não temos uma variedade de golpes como um jogo de ação pediria, sendo uma sequência de golpes normais e uma sequência de golpes fortes. Red tem uma barra que vai sendo preenchida conforme vamos atacando os inimigos e quando ela está completa, podemos exferir um golpe especial, banindo a aparição de uma vez por todas. Antea também possui uma barra, só que essa é para limitar sua presença no mundo dos vivos. Tirada do combate, façam que essa barra seja preenchida novamente, enquanto derrotamos os inimigos com Red. E meio que confirmando esse passo em direção à inovação do estúdio, temos uma visão singular histórica de Banishad, se destacando na criação dos ambientes de uma região selvagem da América do Norte e na construção dos personagens. Conhecemos pequenas comunidades rurais do passado, que formam um cenário que parece mais integrado ao desconhecido, mesmo retratando os primeiros passos da colonização. A interação com diversos personagens locais, através de opções de diálogo, oferece uma experiência envolvente ao descobrir suas personalidades e histórias individuais, o que fortalece o desenvolvimento do mundo dos personagens. O mapa do jogo também se revela vasto e enigmático, com áreas não exploradas cobertas por neblina. A parte já explorada parece extensa, proporcionando um ambiente fácil de se perder, cheio de curvas, caminhos divergentes e rotas que lembram quebra-cabeças, criando uma sensação de mundo aberto, embora as rotas principais ainda singam de forma linear. No decorrer do jogo, encontramos diversos elementos de resolução de mistérios, enquanto pistas visuais, como tinta amarela ou trapos, indicam o caminho, exigindo que os jogadores descubram para onde seguir, rastreando pegadas e desvendando ecos sobrenaturais com as habilidades únicas de Red e Anter. Banisher's Ghost of New Eden até pode confundir com uma amálgama, trazendo elementos de jogos que deram certo, na esperança de se ter algo parecido, mas quem pensar dessa forma estará errando e feio. A Dontnod tem criado boas experiências narrativas ao longo dos anos, além de apoiar projetos que fujam um pouco do DNA do estúdio, provando não querer estar presa a uma mesmice, apoiando coisas novas e criativas, além de estar disposta a atualizar seu próprio estilo. Banishers é um jogo convincente, que te deixa imerso a história narrada e ao mundo que exploramos, trabalhando personagens com suas complexidades que beiram o realismo, nos fazendo sentir cada escolha, tanto para nosso benefício, quanto para continuar leal ao juramento feito com o Banidor. Um belo jogo que já mostra o nível de qualidade que poderemos ter em 2024. TEMPRA A TEMPRA Cali A TEMPRA Amém.